Para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito e para que ele miste, pois procede deste loucamento, porque deste, agora haverá guerras contra ti. Queridos, nós vemos este versículo que nos mostra, o rei Asa, ele reinou 36 anos protegido por Deus, de acordo com a vontade de Deus, dentro desses 36 anos, ele achou que devia fazer aliança para os sírios, que era o inimigo do povo de Deus, pegou todo o ouro da casa de Deus, toda a prata da casa do Senhor e da sua casa, casa do rei, e entregou ao rei da síria, para poder fazer um pacto com ele. Enquanto ele usou essa maneira, essa estratégia para conquistar o sírio, o Senhor se dignou contra ele. Deus se dignou contra Asa e mandou o seu profeta entregar o recado à Asa. Por que tu confiaste mais no homem do que no Senhor? Por que tu confiaste mais no rei da síria do que no próprio Deus? Quando o profeta entregou este recado ao rei Asa, ele se dignou contra o profeta e lançou na casa do tronco, prendeu o profeta, judiou, maltratou, não só com o profeta, como todos aqueles que lhe acompanhavam. E a ira do Senhor se acendeu contra Asa. Versículo 12, você já vai ver, Asa sofrendo de uma infernidade nos seus pés, porque agiu de maneira diferente, de maneira que não agradou a Deus. O que eu aprendo com isto, como rei Asa, não vá buscar o que você deixou para trás. Permaneça presente, porque nós aceitamos Cristo, que é o autor e consumador de nossa vida. Nós não vamos buscar nada para trás, nós vamos manter a nossa jornada em frente, porque Deus está com você, Deus está conosco, vai nos ajudar a vencer. Aleluia! O profeta sofreu, mas aí nós vemos o rei Asa, e daquela infernidade, ele morreu. Então não vale a pena, não vale a pena nos deixar a confiança do nosso Deus para confiar nas coisas que muito bem e muito bom. Confiemos no Senhor, que Deus nos abençoe. Amém!